Gente, minha língua tá coçando pra contar esses batos pra vocês, vocês não sabem, polêmica, fofoca, intriga, gente famosa, gente, gente famosa. Alguém sabe dizer o que é normal, pode parecer tão natural. Que isso, que loucura! Sabe onde é que eles vão ver tudo isso? No Tricotados, aguardem dia 14 de maio aqui nesse site. O Brasil vai ferver! Segura, gente, tricotei!